Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Diário de Obras. Nesse vídeo eu vou mostrar como que ficou o meu jardim, pelo menos o jardim da frente, pois eu não investi ainda no restante da casa, eu acabei ganhando uns vasos da minha mãe, também vou mostrar pra vocês. Mas aqui, como vocês estão vendo, eu simplesmente plantei grama. Eu vou mostrar faz o que? Uns 10 dias já que eu plantei isso. E acabei não mostrando, eu ia até filmar, eu mesmo que plantei. Vou até mostrar uma foto de uns 10 dias atrás, a grama estava muito mais seca. E o que eu fiz aqui? Basicamente, a gente tinha uns quase 10 centímetros de diferença de nível da terra que estava antes da grama para esse nível da calçada. E eu acabei enchendo mais um pouco de terra, essa terra que estava ao lado que eu tinha comprado, para nivelar a parte interna da casa e acabou sobrando. Então, eu utilizei aqui para subir um pouco o nível, depois eu preciso até espalhar essa terra no terreno do meu vizinho. Eu joguei a grama, eu mesmo comprei lá no Seasa, se alguém é aqui de Sorocaba, eu comprei lá mesmo. Eu paguei, eu gastei R$70 aqui nessa área de grama, é baratinho. Eu mesmo coloquei. E aí eu joguei um adubo orgânico, que eles falam, que é aquela terra preta. Eu joguei um pouco só. E aqui eu coloquei o capim do Texas. É um arbusto, ele está meio feinho agora, porque ele é uma muda pequenininha. Aqui ficam os pontos de elétrica para eu colocar os espetos. Eu preciso, inclusive, esconder ali também. E eu vou jogar uma iluminação aqui para o tijolinho. Eu não sei, talvez eu coloque mais alguma coisa futuramente, mas por enquanto eu vou deixar assim. Quero deixar bem simples. Esse daqui é um IP branco, que a minha sogra deu. Ele está ficando muito bonito, ele estava todo ressecado, porque não estava sendo irrigado. E agora eu estou regando quase que todos os dias. E não tem segredo, né? A grama fica branca assim que você coloca. Ela vem verdinha, mas depois de uns dois dias ela fica branca, isso é normal. Mas como está muito quente, é importante você sempre estar regando a grama. Eu estou regando todos os dias. Logo no início, eu comecei a regar duas vezes por dia, porque estava muito quente. Eu vi que ela ficou muito seca e eu comecei a irrigar ela na parte da manhã e à noite. E agora eu só estou regando na parte da manhã. Eu vi um vídeo, inclusive, na internet, de uma empresa muito boa falando sobre irrigação. E eles comentam que no inverno não é interessante você regar a grama à noite, tá? Porque ele acaba ficando úmido durante muito tempo. E aí você acaba pegando fungos na grama. E é um problema isso que é muito difícil você resolver. Então eu vou mostrar o capim do Texas. Parece ser feio, mas eu vou mostrar a foto dele agora para vocês verem como ele fica quando adulto. Eu acredito que daqui uns três meses ele já vai estar dessa forma. E eu vou entrar agora para mostrar os vasos que eu ganhei da minha mãe. Como vocês podem ver, eu ganhei esses três vasos da minha mãe, que eu tinha deixado lá na frente. Mas eu achei melhor deixar aqui no corredor da casa. E eu também acabei ganhando os vasos que minha mãe mesmo fez de concreto. Olha que legal. Ela usa potinhos tipo tupperware para fazer. Ela na verdade usa dois, né? Um para fazer essa parte externa e um dentro para ficar o buraco. Inclusive uma plantinha morreu e eu acabei... A casa está inacabada ainda, tá pessoal? Então está meio bagunçado. Olha o meu lustre, que beleza. E esse é o vaso. Como vocês podem ver. Só que eu acredito que falta um buraco aqui, inclusive para escorrer a água, né? E não criar também... Não ficar úmido. Então eu acho muito legal esses vasos, ó. Esse daqui minha esposa ganhou. Certo? Ele é mais fino esse vaso, o concreto. E ele tem um furinho embaixo, ó. Tá vendo? E aí minha mãe também deu esse daqui. Essa planta está meio... Não está muito legal. Recomendo que você antes de comprar, você pesquise se é uma planta de sombra, se é uma planta de sol. Como você deve regar ela, se ela gosta de muita água, se ela gosta de pouca. Não adianta você pegar e ficar regando que nem louco, que tem planta que não gosta. Deixar sempre encharcado. Então eu recomendo você procurar na internet mesmo, aqui no YouTube. E você procurar se informar sobre isso. E outra coisa muito importante, que eu acabei não filmando também, que esses dias eu subi lá no meu telhado. E comecei a dar uma olhada nas calhas, né? Porque eu não tinha subido ainda para dar uma pesquisada, ver como que estava. E uma das calhas, na verdade duas calhas da casa, eu vi que tinha muita sujeira, muita sujeira de fim de obra. Tinha reboco, massa que cai da parede e o pessoal não limpou. Inclusive tinha até grafiato, o pessoal da pintura. Inclusive eu falei para eles limparem, mas às vezes eles acabam esquecendo, não limpam, não fizeram pente fino depois do obra. Então tomem cuidado. Eu recebi muitas recomendações de clientes meus que não querem mais fazer a casa com a platibanda e o telhado escondido. Por conta disso, que eles começaram a ter muitos problemas, entupimento de calha e aí acaba tendo um vazamento enorme quando a chuva é muito forte. E aí eu perguntei para ele, um dos meus clientes, né? Você faz manutenção das suas casas? Porque era um investidor que tem várias casas, a maioria são nesse estilo. E ele falou, não, o pessoal está há mais de cinco anos lá, acredito que eles nunca subiram lá. Então tem que fazer uma manutenção. O pessoal da calha mesmo me indicou fazer esse tipo de manutenção preventiva a cada seis meses. Pelo menos subir e dar uma olhada, ver se tem alguma folha, ver se tem alguma sujeira. Então eu fiz isso, subi, porque estava virando o tempo, então eu quis dar uma conferida. E, pô, eu tirei quase um balde de entulho dentro da calha. Umas pedras desse tamanho, assim, de massa. Então, se isso cai no duto da calha, não sei se vai entupir, mas vai obstruir muito a passagem de água. Então, tomar cuidado com isso, pessoal. Então, faça a manutenção preventiva das calhas, mesmo que seja uma cobertura normal, com telha normal, telha cerâmica. E se você tiver calha, faça a manutenção. Pega uma escada, sobe, dá uma olhada, vê se está entupido ou não. Limpa, pega uma luva, limpa, põe num balde e aí joga numa caçamba de entulho, certo? Essa é a dica que eu queria dar para vocês. E aí, o pessoal, como praticamente eu finalizei a obra, eu vou até fazer um vídeo de finalização, que é o próximo. Eles pediram para continuar com o Diário de Óbvios. Eu queria uma opinião sua. O que você acha sobre isso? O que você deseja que eu fale mais? Se você... Muita gente está pedindo para eu falar sobre o 3D da obra, sobre o projeto. E como eu sou arquiteto, eu acho que eu vou começar a falar sobre isso. Eu queria a sua opinião e se você tiver alguma ideia para eu poder fazer e falar mais sobre isso e não acabar com o Diário de Obras. Como vocês podem perceber, eu estou liberando bastante vídeo de maquete eletrônica, que é o meu ofício. Para quem não sabe, tem um curso gratuito, que no final desse vídeo eu vou deixar o link para você poder se inscrever no curso gratuito de 3D Studio Max e V-Ray, que é um curso de maquete eletrônica. Se você usa Revit, SketchUp ou AutoCAD, você pode importar os seus arquivos para o 3D Studio Max e fazer uma maquete eletrônica com um resultado final muito melhor, com muito mais qualidade e muito realista. E eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos com relação ao 3D dessa casa, certo? Que no meu curso avançado eu ensino o pessoal a fazer o 3D dessa casa e fica com um resultado muito incrível. Então é isso, no próximo vídeo eu vou fazer a finalização da construção da... Então no próximo vídeo eu vou falar sobre a finalização do... Olha o Hugo se esfregando. Mas é um sem-vergonha, meu. Param! Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o encerramento da obra, a finalização da obra, enfim. Vou mostrar por fora como ela ficou, porque vocês já viram a parte interna. Eu não vou ficar também mostrando algumas coisas pessoais minhas. Minha esposa também não... ela tem vergonha, então eu vou respeitar isso. Mas depois desse vídeo de encerramento da obra, eu vou falar sobre o 3D, o projeto, como eu projetei, a parte de insolação. Acho que é legal também eu falar sobre isso, como que é a insolação aqui dessa casa, como eu pensei e como é no dia a dia o sol. Vou dar dicas sobre projetos, vou falar sobre os ambientes, vou falar também sobre o que eu penso de imobiliário, que eu pensei em fazer nessa casa, que não vou fazer agora, mas eu pretendo fazer futuramente. E eu já quero começar a projetar isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal e se inscreva na lista VIP no nosso site projetomemorável.com. Certo? Eu vou deixar o link aqui, caso você se interesse em se cadastrar aqui em cima. Caso você se interesse em se cadastrar no curso gratuito de 3D Studio Max e V-Ray. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.